Bom dia, só o ouro por aí. Há algum tempo, né, eu comecei, eu postei nessas coisas aqui do cheiro verde, né. Aqui é um fogão, esse aqui é o segundo fogão nosso que a gente começou a trabalhar. Aí fiz um aparador aqui, né, com pinga pro pessoal degustar. Esse aqui é no 0800 aqui. Aí tem um desculhador de milho, tem umas com antiguidade de escovão, seradeira, o tijolo antigo de uma cidade aqui perto, aqui, uma catraca, uma bomba de água aqui, uma máquina de cobrir-butão que era da minha mãe quando ela costurava, máquina de tirar óleo antigamente dos tambores, olha que beleza, pedra de amolar, bomba d'água, cunha, zinxózinho aqui, tem umas relíquias aqui, olha esse prumo aqui de madeira ainda, prumo de madeira, pensa num tem antigo, aí tem essa registradora aqui, a antiga também, né, que a gente comprou muitos, há uns 20 anos que eu comprei ela, aqui é pra pôr o cafezinho, põe a sobremesa, aqui é o outro lado do fogão aqui, ó, e aqui na vitrine aqui, ó, tem umas coisas antigas, umas máquinas, um negócio de correio de polpola, tem umas antiguações, antiguidades aqui, diz que dava até briga dizendo a senhora que teve aqui um dia, esse aqui é um armário que a gente tem aqui, muito bonito, todo em mogro, né, mogro antigo, esse mogro aqui é da primeira farmácia aqui de Borá, caiu um médico lá que reformou ela, deu pra gente, né, farmácia, e a gente tem uns pujãozinhos ali em cima, lampiãozinho antigo, isso aqui é uma peça, né, uma panela, uns inxó, uns cutelos, minha mãe fez um pavãozinho aqui, e aqui é a televisão, né, aqui é uma galinha antiga, um radinho também, aqui são as coisinhas que a gente ganha, aqui um despertador desses antigos, aqui umas galinhas, eu sou apaixonado dessas galinhas assim, é só o ouro isso aí, nossa, parece uma coisa linda, aqui tem outra parte, aqui é uma geladeira, né, em frente dos produtos da Mariana, minha filha, e aqui é outra parte aqui, né, tem o mojolzinho, né, tem umas formas de sapato, estribo, aqui uma réplica do mijol, né, aqui o marquinha de escrever, calcular, outra de calcular, os ferros, aqui o fax, nosso primeiro fogão, quatro bocas, hoje é dez, graças a Deus, que lá era oito, era seis, né, depois foi pra dez na mala de couro, o telefone, essa máquina aqui de mil oitocentos e sessenta e cinco, essa azul, enquanto o pessoal da família vem aqui, veio uma relíquia que eles me deram aqui, esse mimiógrafo, né, olha que perfeição, tem o telefone do carro aqui, tudo antigo também, olha aí, beleza, tem uma máquina de fechar, mamitex, aqui o ferro, uma galinha aqui, o neto quebrou o ovinho, tá aqui, chaleira de ferro, bom dia, meu povo, rapaz, só o ouro por aí, vamos fazer um peixinha brasileiro aqui, é o azeitinho aqui, né, um pouquinho, azeite de endê, usa essa marca, muito boa, seteira, aí eu vou colocar os pimentões aqui, tomatinho, cebola, pimenta de cheiro, para dar uma fritadinha aqui, olha o cheiro disso, tem noção não, olha aqui, já deu uma douradinha, né, aí, os temperos aqui, pimenta do reino, ervas finas, o alho batidinho, açafrão e o sal, vou jogar aqui agora, tudo aqui, vamos mexer, para dar mais uma fritadinha aqui, olha que beleza, agora eu vou acrescentar aqui, um pouco de molho, eu uso o molho para pizza, ou molho vermelho, tanto faz o outro ali, esse aqui já tem prontinho aqui, eu vou colocar aqui, né, para incorporar aqui, para a gente colocar o peixe daqui a pouco, tá, o peixe eu ponho com um pouquinho, porque ele cria uma aguinha, então nós temos que deixar fervendo aqui, tá, aí começou a ferver aqui, eu vou pôr um pouquinho de água, eu passei a água aqui, que estava o, o molho, né, para aproveitar aqui, não pode pôr muito, que o peixe solta uma aguinha, né, então, vamos organizar aqui, agora começou a ferver, vou colocar o peixe aqui, aí começou a ferver, né, vou colocar os peixes, eu uso as postas de pirarara, fresquinhas aqui, pensa no peixe, maravilhoso, essa pirarara, muito bom esse peixe, aqui é cortado com osso e tudo, né, olha aí, a gente compra da Frio Center, em Goiânia, produto muito bom desse pessoal, em Goiânia, tem camarão, bacalhau, muita coisa, olha aí, que beleza, quem está aqui, torresmin, mais uma panelada, torresmin, quase, esse eu tenho no meu destaque, lá ensinando o passo a passo, só o ouro, o peixinho está fervendo aqui, olha aí que beleza aqui, daqui a pouco vamos arrematar, né, com o leite de coco, direitinho, para terminar ele aqui, viu, olha aqui, tem, o pessoal está perguntando, como é que faz a nossa feijoada aqui, a nossa feijoada é o seguinte, pega todos os ingredientes, né, de sal, deixa tudo de salgado, põe a calabresa, corta aqui, aí eu dou uma cozinhada nele, com um pouco de feijão, para ele dar uma corzinha já, está vendo, aqui está tudo cozido, o sal é a última coisa que nós vamos pôr, porque muitos ingredientes vêm em sal, então você não pode arriscar, colocar sal aqui, olha aqui, aí nós já, cozinhamos com um pouquinho de feijão, para dar cor, o feijão está cozinhando ali, já vou mostrar, vamos passar para outra panela aqui, para vocês já verem, como é que a gente faz agora, isso aqui dá para fazer duas vezes, dá para fazer dois quilos de feijão aqui, viu, aí está fervendo, eu vou colocar o leite de coco, para dar uma incorporada aqui já, olha, aqui, 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 viu, mais ou menos, meia garrafinha aqui, aí eu vou deixar, fervendo aqui, viu, aí daqui a pouquinho, desliga, o peixe é muito rápido, o peixe é um prato muito rápido, é no máximo, 20 minutos de fervura, aqui está pronto, tá, reservamos a panela aqui, com uma colher de banha, né, aqui, pouquinho é banho, que a feijoada já é gorda, vou pôr uma cebola aqui, fazer uma fritadinha, olha aí, aí nós vamos pegar os ingredientes aqui, da feijoada, e dar uma fritadinha nele agora aqui, essa colher aqui, basicamente é metade dos ingredientes lá, aqui vai dar um quilo, ela tem que ficar preparada para outro quilo, olha lá, outro quilo aí dá para fazer, então já prepara, já deixa adiantado aqui, aí que vem, agora vamos dar uma fritadinha aqui, viu, aí ela está fritando aqui, eu vou começar, vou pôr um pouquinho de pimenta, de cheiro, e um arinho, batido aqui com cebola, e também pimentinha de cheiro, eu vou pôr para fritando aqui também, olha aí de beijão, aqui a gente vai, vou mostrar, é coisa simples, tem que cozinhar o macarrão, aqui a água com óleo, um pouquinho de sal, e pôr o macarrão inteiro aqui, tem que quebrar o bruto, três pacotão aqui, para o almoço aqui, aqui é feijoada, já deu uma fritadinha agora, agora vamos colocar o feijão, cozido aqui, está bem firme, bem firme, agora vamos misturar aqui, vamos colocar a água, para ele ferver, encorpar agora, olha que beleza, pensa no trancheroso, aí colocar os temperos, comendo o reino, essas coisinhas que faltam aqui, ervas finas, nós vamos colocar a água aqui, só o ouro esse aqui, olha aí que está prestes, nas carne para o almoço já, somente a parte de frango, está vendo, o frango tem que dar uma adiantada, olha que beleza aqui, olha que brasa, olha aí, isso é para o nosso almoço hoje já, eu nunca filmei essa hora aqui, porque sempre saio da cozinha, mais tarde um pouquinho, mas agora deu tempo hoje aqui, a gente contatou mais uma funcionária aqui, aí ficou mais tranquilo, olha aí, que beleza, que fogo esse aqui gente, olha que maravilha, aqui mais umas relíquias aqui, esse aqui, o carroço é do lado, que usa para guardar cordas, esse aqui é um carroceiro muito antigo aqui, em Poral, Pitomba, aqui era o 603, 1962, não tinha nem o 3 ainda, você pensa que esse aqui é antigo, essa aqui é uma vitrolinha que eu tenho aqui, antiga, uma mala americana aqui, muito antiga, olha aqui, esse rádio aqui também, taxa de farinha, taxa de doce, as colheres de melado, para fazer melado, uma filmadorinha aqui, antiga, hoje é tudo mais fácil, olha aqui, videocassete, outro rádio aqui, com capa de couro, essas colheres também, que o rapaz faz aqui em Poral, aqui essas estruturas aqui, um peixe também talhado aqui de Poral, o rapaz que faz, coisa mais linda isso aqui, viu? Aqui a pejuadinha, agora vamos colocar um pouquinho de pimenta no reino, é, o salzinho, dá uma ajustadinha, um pouquinho pouquinho, porque tem que esperar no final, para ver direitinho, olha aí que beleza, pejuada, essa não tem grafina, e o torresminho está aqui, olha aqui que maravilha, prontinho aqui, daqui a pouco, comer um pedacinho aqui, não pode faltar não, só o ouro, essa pejuada, e esse torresminho aqui, olha aqui, o espaguete ali, a gente põe o alho, o alho, o alho picadinho, aquele alho em flocos, que eu uso aqui, para a gente colocar aqui, o sal, o macarrão, já foi produzido com sal, aí deixa uma fritadinha, não pode fritar muito, senão ele passa do ponto ali, o alho em flocos, é muito sensível, então aqui, põe o macarrão, aí, lambra ele aqui, puxa ele aqui, dá uma saltadinha, dá uma pregadinha, eu vou pôr ele hoje, com creme aos quatro queijos, do lado para servir, tem muita gente que gosta, com creme aos quatro queijos, é o molho branco, dissolvido com os quatro tipos de queijo, o que a gente tem aqui, eu guardo até moído, para ficar bem fácil, para a gente usar aqui, mais prático, aí, prontinho, eu vou desligar aqui, aqui, o peixe está prontinho, olha que maravilha, esse aqui, olha que coisa mais linda, essas postas aqui, só o ouro, esse aqui, agora já vai para a culpa, já para servir, aqui o molho branco, que é base, está aqui, e aqui é os queijos, que a gente moe e congela, para ficar fácil de usar, porque não tem perigo de estragar, vou pôr aqui, aqui tem provolone, tem parmesão, tem gola, tem muito queijo aqui, que eu ponho, para fazer aqui, olha aí que beleza aqui, é só ferver aqui, aí já está pronta, já está temperadinho, olha que maravilha, recebemos aqui, de presente, lá da Reluz, mandou para a gente, aqui, esse hidratante, para depois, com limão suliano, Marlene mandou para a gente, olha aqui que beleza, com alecrim, para a gente passar, depois da cozinha ali, e está cuidando, das mãos aqui, muito obrigado, Marlene, obrigado a um mês, olha aqui a maionezinha, cenourinho com repolho, tomatinho, abobrinha com cenoura, olha a couve aqui, fininha aqui, olha que beleza, a máquina que a gente tem, o manual ali, corta, olha o passezinho, beterraba, coco de flor de bolas, pepininho, olha aí que beleza, olha aí, a abóbora, a chica doida está aqui, olha o espaguete ali, olha aqui com molho de queijo, olha o peixinho, estrogonofe aqui, de coxomola que a gente faz, olha a feijoadinha aqui, olha que tem mais grampinhas, feijãozinho de caldo, tropeirinho, arrozinho aqui, é torrezo fininho, moído, couve e feijão em caroço, estão vendo aqui, feijão em grão cozido, e o arrozinho para arco, olha que maravilha, e o arrozinho,